Em relação a esse aporte, esse apoio para a campanha da Suzana, ela efetivamente conseguiu se livrar do impeachment? Ela permaneceu como alcadeza. E depois disso, tendo em vista que ela não, como prefeita de Lima, ela conseguiu escapar do impeachment, ela fez algum tipo de favorecimento à empresa? Não, porque na verdade o contrato nosso já estava assinado, era um contrato autossustentável, ou seja, todos os ingressos nossos eram por cobrança de pedágio. Onde as tarifas já estavam pré-estabelecidas e os gatilhos para incremento dessas tarifas também já estavam pré-estabelecidas, ou seja, na verdade a municipalidade não tinha grandes gestões no processo depois de otorgada a concessão. Mas existia um receio de que se não houvesse o apoio a ela, ela pudesse interferir? Se não houvesse o apoio, a gente nunca sabe o que pode fazer um político, ou seja, de forma natural, era difícil de que fizesse alguma coisa. Esse contrato tinha sido celebrado por meio de pagamento de algum tipo de propina? Não. Algum que pudesse ser por ela explorado? Não, não foi. Que contrato era esse? Era o contrato de Ruta de Lima. Ruta, R-U-T-A, de Lima. Vias de Lima, não é? Ruta de Lima. Era uma concessão municipal para a operação e manutenção de umas vias de entrada e acesso à cidade de Lima.